Olá, tudo bem? Eu sou o pai André Silva, estou aqui nesse momento e desejo um excelente dia e uma oração maravilhosa para a sua quarta-feira. Querido universo, nesta quarta-feira eu peço por bênçãos de prosperidade em minha vida, que eu possa encontrar oportunidade e sabedoria para alcançar meus objetivos financeiros e prosperar em todos os aspectos, que a abundância flua em meu caminho, permitindo-me compartilhar com os outros e contribuir para o bem-estar de todos. Agrabe Deus, subo todas as bênçãos que recebo e prometo usá-la de maneira sábia e generosa, que a energia proteja e leve as boas amizades no caminho do bem e protegemos-nos de qualquer tipo de ameaça ou coisa negativa. Amém. Saudações, que seja um dia maravilhoso. Deus deseja, acima de tudo, perfeição nas suas realizações, prosperidade e muito carinho de tudo ao redor. Venha fazer a consulta conosco, o número do WhatsApp é 5532991848102. Axé.